É a nova! Vai tremendo, vai! E aí, G. Jackson? Solta a percussão, moleque! Tremendo, 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 tremendo. Não, minha, cê tá na minha, minha, aos do conduto pica, pra nada você fica, eu tô perdido a linha, cê tá sensacional. Tremendo, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Cê tá na minha, minha, ao sul com tudo que fica, pra nada você fica, outra perdida linha. Cê tá sensacional, tem bola a geral, a louca tá maluca, eu tô na boca e pina pura, começa a terminar. Cê tá na minha, 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 nosso corpo não fica, né?